Qual é a causa das moscas volantes? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitrio, que é o canal mais completo sobre a retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com alguma pessoa que você saiba que está precisando. E também não esqueça de deixar um comentário porque nós vamos ter o maior prazer em responder e dependendo podemos até fazer um vídeo para explicar melhor o assunto, como inclusive é o caso de hoje. No dia de hoje nós vamos responder a pergunta de um seguidor que questiona qual é a diferença entre degeneração vítrea e descolamento do vítreo, que são duas causas muito importantes daquele sintoma chato que são as moscas volantes. Como você sabe, ou se você chegou aqui agora, então eu vou explicar, mosca volante é aquele sintoma onde começam a aparecer corpos flutuantes na frente da visão. Não necessariamente vai ter o formato de mosca, mas podem ser risquinhos, pontinhos, às vezes algum círculo, às vezes alguma nuvenzinha e realmente, às vezes, imagens semelhantes a insetos. Podem haver muitos motivos para o surgimento das moscas volantes, como por exemplo, uma hemorragia dentro do olho, uma oveite por toxoplasmose, que é uma infecção dentro do olho, mas hoje nós vamos discutir duas causas que são as mais comuns para causar as moscas volantes, que são a degeneração vítrea e o descolamento do vítreo. Ele pergunta se são a mesma coisa. Então, já para responder de início, degeneração vítrea e descolamento do vítreo não são a mesma coisa, mas são duas coisas relacionadas. A degeneração vítrea, também chamada de cinérise vítrea, é um processo de envelhecimento do vítreo. Vítrio é simplesmente a gelatina que nós temos na parte interna do olho. Para ilustrar melhor, então, a estrutura do olho é formada por diversos componentes. Nós temos a córnea, o cristalino e a retina, apenas para dar alguns exemplos. E aqui, neste espaço entre o cristalino e a retina, então, é que se localiza o vítreo, que é a gelatina da parte interna do olho. O vítreo é uma estrutura extremamente transparente. Ele é formado cerca de 99% de água e 1% restante é uma mistura de proteínas, como, por exemplo, o colágeno e também alguns sais minerais. E com o passar da idade, principalmente após os 40 e mais ainda após os 50 anos, é muito comum o vítreo ir degenerando. O que isso quer dizer? Que aquela substância gelatinosa vai se tornando cada vez mais líquida e as fibras acabam encolhendo e, de certa forma, se condensando. Ou seja, as fibrinhas de colágeno, que quando nós nascemos, são totalmente transparentes, começam a ficar um pouco opacas. Então, é normal, após uma certa idade, nós enxergarmos algumas mosquinhas volantes, alguns corpos flutuantes. Principalmente quando estamos em ambientes mais claros e olhamos, por exemplo, para uma parede branca. Então, nós vamos ver aqueles risquinhos, aquelas imagenzinhas passando na frente da visão. É claro que isto é normal após uma certa idade, mas como eu sempre digo, quando surgem moscas volantes, está indicado ir ao oftalmologista para ver se está tudo bem com a retina. Ou se não está acontecendo algum descolamento de retina, alguma uveite. Porque em casos anormais, em casos onde as moscas volantes estão associadas a problemas, muitas vezes o tratamento tem que ser urgente. Mas voltando ao assunto, então. Com o passar dos anos, o vítreo vai se degenerando e vai perdendo um pouco a transparência. Então, aos pouquinhos, vão surgindo estes corpos flutuantes na frente da visão. Mas chega um determinado momento onde esta degeneração vítrea vai levar, então, ao descolamento do vítreo. Que é quando o vítreo se solta da retina. Ou seja, esta gelatina acaba ficando solta dentro do olho. E aí, no momento do descolamento do vítreo, sim, a quantidade de moscas volantes aumenta muito e de uma hora para outra. Ou seja, às vezes a pessoa nem tem moscas volantes ou tem uma que outra que não incomoda tanto. E, de repente, aparece lá uma imagem mais opaca, geralmente com o formato de um círculo. Ou, às vezes, os risquinhos, os formatos de inseto. E aí, neste momento, então, quando acontece de uma hora para outra o surgimento de moscas volantes, é crucial, é muito importante fazer o exame de mapeamento de retina. E isto quem faz é o oftalmologista, pode ser um oftalmologista normal ou, muitas vezes, o próprio especialista em retina. Para ver se, no momento em que o vítreo desgrudou, se soltou da retina, não aconteceu um rasgo na retina e um possível descolamento de retina. Porque aí sim o tratamento, seja com laser ou com cirurgia, tem que ser urgente. Então, descolamento do vítreo é uma coisa e degeneração do vítreo é outra. Mas as duas coisas estão relacionadas e ambas causam o sintoma de corpos flutuantes, de moscas volantes, na frente da visão. Ressaltando, o principal discutido, então, quando surgem moscas volantes de uma hora para outra, vá até o oftalmologista. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.